Há quanto tempo você não tem um momento assim, ao ar livre, em contato com a natureza, ao lado da sua família? Já o último contato com o seu telefone provavelmente foi há alguns minutos, se é que ele não está nas suas mãos, certo? Um estudo feito por universidades brasileiras e divulgado recentemente mostra um aumento na exposição de telas entre crianças e adolescentes de 6 horas e meia para 10 horas e meia durante a pandemia. Esse excesso provoca uma certa agressividade entre eles e também os afasta dos pais. Por isso o The Family Walk acontece neste sábado em 26 capitais brasileiras e 32 cidades do Brasil, justamente para promover momentos de integração em família. O objetivo desse evento do dia de hoje é trazer o filho mais perto do pai. A gente sabe que é isso que fortalece a união familiar. Então aqui no parque as famílias terão tempo para se conhecer mais. A gente sabe que hoje o filho está muito tempo na internet. A internet a gente sabe que é útil, mas o adolescente muitas vezes não tem estrutura para lidar com a internet e acaba isso tirando o adolescente de perto do pai. A troca de conversas, o piquenique, orações, momentos prazerosos em família. Teve um tempo que a minha menina de 8 anos ficou muito presa ao celular, ela ficava muito nervosa. Era só largar o celular, ela ficava muito desobediente, nervosa. Então a gente começou a participar desse evento, então foi uma transformação total. E as reclamações são sempre as mesmas. O Flávio também já sentiu em casa os efeitos do excesso de telas. Já teve vezes que, por exemplo, já pegou, ficar mais no celular, perguntar alguma coisa pra eles e eles não responder, sabe? Deixar a gente falando sozinho e atenção direta só pra tela, só pro celular, pro videogame. Quando tá com a tela na mão parece que vive num outro mundo, né? Isso, se desliga. Não consegue nem ouvir a gente. É verdade, se desliga. Até a Emanuela, com apenas 10 anos, tem consciência do erro. Tem vezes assim que quando eu tô no meu tablet, minha mãe fala alguma coisa, eu falo, peraí, mãe, eu já vou. Mas aí ela fala, vem aqui, aí eu não vou, aí eu fico só o dia inteiro no tablet. Eu vou ver...